E atenção seu boizinho, seu boizinho da boate, filhinho de papai, condomínio de luxo. Eu quero é no dia que você for comprar maconha, a polícia dê uma batida e pegue no seu carro uma quantidade bacana pra você aparecer aqui. Ou você acha que só vem pra aqui, preto, pobre e prostituto. Hein? As coisas estão mudando um pouquinho na TV Paraibana, viu lindo? Siqueira é doido, mas não é suicida, não. E aqui eu falo de mamãe, imagina a tua. Entendeu, playboy? Playboy, tu que fuma aí nas escondidas, porque tem um caba safado que vai levar pra ele. E puxa saco do, achando que tem alguma coisa na vida, aí tem nada. É aquele boizinho, meu irmão, fui lá buscar pra você. É da boa. Dois otários, o que vai buscar, o que fuma, o que vai morrer os dois. Agora vem cá, o playboy, vou falar com você, playboy, playboy. Tua mãe trabalhou, estudou a vida inteira. Pra te dar uma vida bacana. Você, antes de que todos nós aqui, teve direito a um carro pra ir pra faculdade. Olha, presente, né? De mãe e pai. Um carro pra ir pra faculdade. Que beleza. Você teve a faculdade particular que você escolheu, o curso que você quis. Sua mãe e seu pai pagam. Com uma luta danada. Uma batalha pra manter você na faculdade. Aí sabe o que é que esse playboy faz? Fica na porta da faculdade tomando vinho, tomando cachaça, fumando bacão e dando caneco. Isso é bonito pra você, né? Isso é muito bonito. Aí no final de tudo, quer ir pra formatura. Quer ter direito. Quer ter uma festa. Ele quer segurar no canudo. Você vai segurar num cacete da polícia, seu vagabundo. Respeito o que sua mãe e seu pai faz por você, seu nojento. Usa um tênis bacana de marca, do jeito que você quer. A calça tem que ser da melhor. A camisa também. E seu pai pode dar, graças a Deus. Sempre foi honesto, trabalhador. Sua mãe também. Aí você desperdiça isso, fumando maconha e andando com trambiqueiro, fumador de maconha. Dá dor de caneco, chupa um chupão de umbu azedo. Cabra safado. Que é bom, igreja? É um cabra safado. Playboy, playboy que se for maconha é um cabra safado. É um chupão, chupão de umbu azedo, vagabundo. Valoriza o esforço da sua mãe e do seu pai, seu vagabundo.